E meus amigos e amigas do YouTube, estamos aqui novamente com mais dicas e mais tutoriais do nosso canal, o canal voltado para o deficiente visual, que também pode ser usado por videntes, pessoas que enxergam. Mas hoje, especificamente, estarei falando um pouco mais sobre o Talkback, certo? Vou mostrar para vocês uma opção muito bacana para quem está iniciando, quem está iniciando no Talkback, está começando e não tem o conhecimento legal ainda para manusear o dispositivo e quer treinar para ficar o bom quanto antes, tá bom? Então é o seguinte, eu vou mostrar para vocês que temos nas configurações do Talkback uma opção chamada Tutorial do Talkback, onde ensina as pessoas que estão iniciando aí no Talkback a executar os gestos corretamente para ter um manuseio com excelência do dispositivo, ok? Então é isso aí galera, vocês já me conhecem, né? Meu nome é Rodrigo, me chamam de R.A. Eu sou um dos administradores do grupo BlindTech Acessibilidade Brasil. E para não perder o costume, né? Deixem aquele like maneiro, maroto, inscrevam-se no canal, ativem o sininho para que vocês recebam todas as notificações de dicas e tutoriais do nosso canal, ok? O canal Tech Night by Família Veranen, junto e misturado com a BlindTech Acessibilidade Brasil. Então sem mais delongas, galera, vamos aí ao que interessa, né? Primeiramente, eu vou executar um gesto aqui na tela, estou na página inicial, né? Estou aqui com o dispositivo J7 Prime, tá? Mas esses gestos que eu vou executar, eles podem ser feitos em qualquer dispositivo Android, tá bom? Sem problema nenhum. Estou aqui com o J7 Prime, tá? Estou com o sintetizador de voz, o Eloquence TTS, com a voz do Ridge, tá bom galera? Então vamos lá, vou fazer o gesto L na tela, né? É um gesto de cima para baixo, né? Na horizontal, desculpa, um gesto de cima para baixo na vertical e para a direita, tá? Um arrasto rápido, de cima para baixo e para a direita, aonde abriremos o menu de contexto global, ok? Então vamos lá. Pronto, esse aqui tem o gesto na tela, né? Em cima para baixo e para a direita, abrindo o menu de contexto global, aí vamos varrer da esquerda para a direita, né? Para navegar item por item, os atalhos do menu de contexto global. Pronto, vamos até a opção configurações do TalkBack. Sim, aqui, configurações do TalkBack. Vamos dar dois toques na tela para abrir esta tela, para acionar este item. Pronto, a tela já foi aberta, né? Estamos aqui com a tela aberta das configurações do TalkBack. Vamos navegar, item por item, né? Varrendo da esquerda para a direita, como sempre. Essa é a versão do TalkBack. Agora vamos navegar até a opção tutorial do TalkBack, tá? Que está nesta tela aqui. Essa opção é uma das últimas, então vamos que vamos. Pronto, chegamos em tutorial do TalkBack, tá? Então é aqui que vai começar a aula para quem está iniciando no TalkBack, né? Aprender aí os gestos. Até mesmo as pessoas que estão aí no termo básico, também queiram aí saber mais sobre gestos, podem acessar esta opção. Vamos dar dois toques na tela, né? Para abrir esse item. Tutorial do TalkBack. Pronto, a tela foi aberta. Vamos continuar varrendo da esquerda para a direita, para navegar item por item. Certo, aqui é um cabeçalho, né? Ele nos dando aí uma sinopse para que serve o TalkBack, tá? Aqui eu estou fazendo um gesto de varrer, tá? Da esquerda para a direita, vamos continuando varrendo, né? Da esquerda para a direita. Lição 1. Noções básicas de navegação. Deslizar, explorar e ativar. Aqui são as lições, tá? A primeira tela, ela é dividida em categorias, em lições, tá? Essa aqui é a lição 1, tá? Como ele disse aqui, ó. Clonto, que é a lição 1. Noções básicas de navegação. Deslizar, explorar e ativar. Deslizar, explorar e ativar. Esses são os gestos mais usados no TalkBack, tá? Você continua varrendo, ele vai para a próxima lição. Aprender lição 1. Botão. Aí você, aqui é aprender lição 1. Botão. Se você clicar aqui, ele vai começar uns exercícios, né? Para você fazer na tela, para aprender, né? Os respectivos gestos. Vou tirar varrendo da esquerda para a direita. Lição prática 1. Botão. Desculpa, galera. Negócio que caiu aí, né? Vamos aqui, só mostrar para vocês. Aprender lição prática 1. Botão. Aqui é a lição prática 1, tá? Aqui vocês vão aprendendo a prática, tá ok? Clicando aqui, vocês vão aprendendo a prática, tá? Continuar varrendo da esquerda para a direita. Lição 2. Rolagem. Cumular para frente e para trás. Aqui é a rolagem, né? Cumular para frente e para trás. Tá? Quando vocês querem subir ou descer uma tela e etc. Ou ir para o lado esquerdo ou direito, tá? Rolando. Continuar varrendo da esquerda para a direita. Aprender lição 2. Botão. Aprender lição 2. Botão. Clicando aqui, ele vai na teoria para você, né? Ensinar a lição. Vamos continuar varrendo da esquerda para a direita. Lição prática 2. Botão. Lição prática 2. Clicando aqui, vocês vão aprendendo a prática, né? Vamos colocar a mão na massa. Ok. E vamos continuar varrendo. Lição 3. Menus total que merg. Menu global total que merg. Menu local total que merg. Lição 3. Aqui vai ensinar a vocês a abrir o menu de contexto local e o menu de contexto global, tá? Os gestos para abrir é aí essa opção que nos dá alguns atalhos, né? Para chegarmos o mais rápido nos itens que procuramos, tá? No dispositivo. Continuamos varrendo da esquerda para a direita. Aprender lição 3. Botão. Aqui é aprender lição 3 na teoria. Lição prática 3. Botão. Lição prática 3. Botão. Todas as categorias de lições tem, né? Ele dá o feedback para que serve a lição. Depois vem a teoria da 1 e a 2 é a prática, tá? Continuando varrendo da esquerda para a direita. Lição 4. Navegação de texto. Como escolher as configurações de navegação de texto. Aqui lição 4. Navegação de texto, né? Aqui é para edição de texto e etc. Tá bom? Aqui já é quando vocês estão mais avançados, né? Então continuar varrendo da esquerda para a direita. Aprender lição 4. Botão. Aqui como eu disse a teoria, né? Da lição 4. Lição prática 4. Botão. E aqui é a lição prática 4, né? Para praticarmos. Vamos continuar varrendo da esquerda para a direita. Lição 5. Releção de texto. Como ativar uma caixa de edição, editar, mover o cursor, selecionar realizações e textos. Viu? Aqui é a lição de edição, né? Que vocês aprendem a fechar e abrir o teclado, a digitar, né? A selecionar uma palavra, a selecionar uma frase, apagar, cortar, colar, copiar e etc. Continuar varrendo da esquerda para a direita. Aprender lição 5. Botão. Aprender lição 5. Aqui é na teoria, né? Ele nos dá feedback sonoros, como é a lição 5. Tá? Continuar varrendo. Lição prática 5. Botão. Aqui na prática, né? Vocês vão começar a praticar, para aí aprenderem mesmo de fato. Tá? Continuar varrendo da esquerda para a direita. Então acabaram as categorias de lições, tá? São 5 temas. São 5 categorias de lições, tá bom? E aí você clicando em uma dessas daqui, você começa o aprendizado. Eu aconselho a vocês começarem sequencialmente, tá? Pela lição 1, que é os gestos básicos do Talkback, tá bom? Eu vou abrir só para dar um exemplo. Pronto, eu vou abrir aqui a categoria prática e a categoria... Aliás, a categoria teoria e a categoria prática da lição 1 só para vocês terem uma noção, tá? Aprender lição 1. Botão. Clique. Para abrir. Clique em cima para abrir. Quando ativado, o recurso explorar portão que permite que você usou que está sob seu dedo. Ova o dedo sobre íntens da parte central da tela. Depois de ter explorado 5 íntens, a lição continuará. Tá vendo? Aqui ele te passou uma tarefinha, né? O clique em cima, ele já passou uma tarefinha, deu um feedback, né? Com sintetizador, falando para você fazer essas respectivas tarefas. E aí, assim que você terminar as tarefas, realizada com êxito, você já vai para a próxima lição, tá? E assim que funciona. Eu vou varrer da esquerda para a direita. Aqui tem a parte 1, explorar portão que permite que você usou o que está sob seu dedo. Ova o dedo sobre íntens da parte central da tela. Depois de ter explorado 5 íntens, a lição continuará. Pronto, aqui foi o feedback. Vocês vão varrer da esquerda para a direita. Item 1. Item 1, né? Item 2. Item 2. Item 3. Item 3. Item 4. Item 4. Item 5. Item 5. É o melhor para cima. A lição 1 tem 5 itens para vocês praticarem, tá? E assim, sucessivamente, em cada categoria do aprendizado aí, tá? Então não se esqueçam, tá galera? Sempre comecem na primeira lição, tá? Depois vai para a lição 2, lição 3, lição 4 e lição 5. Cada categoria tem a teoria e a prática, tá? A teoria, você clicou em cima da teoria, ele vai te dar um feedback. O sintetizador de voz vai falar, né? O que significa a lição 1. E abaixo vai ter as lições práticas. Você vai clicando em cada categoria, lição 2, lição 3, lição 4, lição 5, da primeira lição, tá? E aí você vai aprendendo. E automaticamente, vocês vão passando de tela, vão passando de lição para lição. Até chegar na quinta categoria, que é a última lição, tá? Então tem muita coisa para aprender. Porque cada categoria de lição, vocês verificam que tem 5 categorias. E cada uma das categorias tem mais 5 lições ou 6 dentro de cada categoria. Então é uma gama grande de aprendizado, tá? Mas o melhor de todos aí é que vocês aprendam a primeira categoria, a lição 1. É as noções de gestos. É os gestos mais usados no Talkback. Tá ok? Então eu espero que vocês tenham aí gostado, tá? Eu vou fechar aqui. Irei fechar e voltar para a tela inicial. Eu fechei galera, só enfatizando, tá? Para ir até a lição, até o tutorial Talkback, vocês abrem o menu de contexto global, que é um L na tela, tá? Aquele gesto de cima para baixo e para a direita. Pronto. De cima para baixo e para a direita, abriu o menu de contexto global, como o nosso amigo bem disse. Aqui tem alguns atalhos. Vocês varrendo da esquerda para a direita, vão procurar pelo atalho configuração do Talkback. Achando configuração do Talkback, dois toques na tela. Pronto. Abriu aqui as configurações do Talkback. Vamos procurar por tutorial do Talkback, que é uma das últimas opções, tá? Chegando em tutorial do Talkback, né? Tutorial do Talkback, dá dois toques na tela. Pronto. Agora vocês já estão dentro da tela da lição, tá? Abriu a tela do aprendizado. Aí vocês vão varrendo da esquerda para a direita, tutorial do Talkback. Então, depois do feedback aqui, né? Que é o cabeçalho, vocês continuam varrendo da esquerda para a direita. Aí vai ter as lições, né? As lições, desculpe. Lição 1, 2, 3, 4 e 5. Cada categoria de lição tem mais 5 ou 6 itens, tá? Dentro de cada categoria. Então é bom vocês treinarem devagarzinho e sempre, né? E vocês vão ficar craques no Talkback. Eu tenho certeza disso, tá? Comecem sempre da primeira lição, que é essa aqui. Certo? Valeu, galerinha. Obrigado pela atenção e a colaboração e a compreensão de todos vocês, tá? Quem vos falou é Rodrigo, conhecido como RA. Eu sou aqui um dos administradores do grupo BlindTech e Acessibilidade Brasil, junto com a TechNight, vai família Bralém. Muito obrigado. Não se esqueçam, tá, galera? Deixem seu like, inscrevam-se no canal, para receber aí todas as dicas dos nossos tutoriais, tá? E não esqueçam de ativar o sininho aí, para receber todos os vídeos do YouTube, tá bom? Valeu, galera. Até a próxima aí. Muito obrigado. E o mais breve aí estaremos com mais dicas e tutoriais da TechNight. Vai família Bralém. Junto e misturado com BlindTech Acessibilidade Brasil. É nóis. Fui. Fiquem com Deus. BlindTech Acessibilidade Brasil. Juntos e misturados com a BlindTech Acessibilidade Brasil. Brasil.